Olá amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma ideia de rena, rena de papai noel, essa rena a gente vai fazer com arame, arame galvanizado, eu tirei o molde na internet, imprimi e dividi em quatro partes, aqui ó, esse aqui é a referência do arame, um quilo eu comprei, foi baratinho, foi 20 reais, e aí nós vamos precisar do arame, fita crepe, tá? Eu peguei esse rolinho aqui, que é novelo de linha, pra me ajudar a virar um pouco o arame, mas vocês podem pegar um cano, e se não, podem fazer na mão mesmo, porque é como vocês acharem melhor, pra virar aqui o arame, pra dobrar, na verdade. Então, eu fui colocando aqui em cima do desenho, pra eu ter uma direção de como fazer a minha rena. Mas você pode fazer do mesmo tamanho, você pode, se você for boa visual, você pode fazer um pouco maior, ou do mesmo tamanho, ou menor, vai depender de você. Então, aqui é só uma base, uma referência, que eu usei pra construir a minha rena, que vocês vão fazer a mesma coisa, ou vocês vão usar o que vocês tiverem de ideia, que for melhor pra vocês, tá ok? Música 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 Aqui nós vamos pegar um arame, e vamos fazer alguns arcos, que vai ser a estrutura da nossa rena, do corpinho dela, entendeu? Pra esse arame aqui, do comprimento do corpo, ficar com uma sustentação, não ficar balançando, não ficar solto. E nós usamos pra unir as pontas dos arames, que a gente corta, a gente usa a fita crepe, tá? Então, vou fazer aqui dois arcos, pra segurar, pra fazer a estrutura, do corpo, do corpo da nossa rena. Música Feito os círculos, agora a gente vai dar a estrutura do nosso corpo. Nós vamos pegar a nossa fita crepe, e vamos cortar vários pedaços, pra nos, nos adiantar, né? Vamos colocar aqui na mão, ou em qualquer outra superfície, pra adiantar seu lado. Bom, a gente vai começar a prender o arco aqui no meio, tá? Com a nossa fita crepe. Se você tiver uma cola instantânea, e quiser colocar um pouquinho também, pode ser, vocês coloquem, pra segurar um pouco, e depois você reveste com a fita crepe. Se não, você quiser fazer com cola quente também, só pra segurar um pouco, pra você reforçar depois com a fita crepe, você faz isso. O que você tiver em casa, que for melhor e mais fácil pra você, você faz, certo? Então, a gente vai prender aqui com a fita crepe, dando, em forma de X, pra segurar. Porque você sabe que a fita crepe, ela rasga. Se você puxar muito, ela começa a rasgar. Então, a gente vai passar várias camadas, pra que isso não aconteça. Pra que ela sustente mais tempo. Segure mais, tá certo? Vejam que eu já prendi aqui os dois aros. Já me deu uma sustentabilidade aqui no nosso porquinho. Nós vamos pegar um outro pedaço de arame. Eu não vou deixar a medida, porque eu não sei o tamanho que vocês estão fazendo aí. Vocês vão pegar um arame, que dê da cabeça ao rabo, tá? E vai dobrar no meio. Que dê da cabeça ao rabo dobrado, tá, gente? Você vai medir, dobrar no meio e ver que dá pra voltar. Aí, você vai fazer a lateral do corpo. Você vai enganchando aí, você vai procurando um jeitinho onde enganchar, onde prender. E vai fazendo as curvinhas com a mão. Veja que aqui, eu já deixei o caninho de lado, porque pra mim, com a mão, facilita mais. E aí, eu não sei como é que vocês vão fazer, como é que vai ser pra você, tá? E aí, aqui, ó. Eu peguei a fita crepe, dividi no meio, pra ficar melhor pra mim, pra eu fazer o giro. Do que ela na largura normal. Então, ela, um pedaço, eu dividi em dois, né? No comprimento, tá bom? E aí, vamos lá. Segue em frente. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Aí, ficou assim, ó. A estrutura de um lado. E aí, você vai fazer a mesma coisa do outro lado. Vai procurar um ferrinho, enganchar e prender também. Agora, nós vamos pras pernas. Vamos pegar um arame, tá? E fazer em zigue-zague. Não precisa fazer igualzinho que tá aqui na foto, porque talvez você não consiga. Eu peguei um arame e fiz tipo uma perna de calça, tá? E prendi aqui na frente. Agora, eu vou colocar outra aqui por dentro, pra também não ficar uma perninha mole, uma perninha solta. Pra ficar estruturada, certo? Então, você modela, tá? Eu coloquei uma de lado e agora eu vou botar o lado contrário, pra ficar com a estrutura boa. Me conta aqui. Vocês estão gostando? Estão curiosos pra saber como é que vai ficar? Então, fica até o final desse vídeo, que vai ficar uma belezura. Vocês vão se apaixonar, tá bom, gente? E não esquecem de deixar o joinha, o comentário. Não esquece de compartilhar. Porque a ideia boa a gente tem que compartilhar, assim como eu estou compartilhando com vocês, tá bom? Eu já vou fazendo a da frente com a de trás, já que vai ficar tudo na mesma direção, tá? Eu já vou juntando aqui, já vou fazendo as duas de uma só vez. E eu vou modelar um pouco a de trás, pra não ficar uma perna tão reta quanto a da frente, como eu fiz. Aí, como ela tá de lado, eu vou modelar pra quando a gente olhar a reina de lado, a gente ver que ela tá... Tem uma perninha grossa, né, gente? E bora lá. Vamos dobrando aqui, ó. Essa parte que eu tô fazendo é a parte que vai ficar no meio, tá vendo? Eu tô fazendo entre uma perna e outra, e isso aqui. E aí 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 Música Depois de já colocadas as perninhas, nós vamos passar para o chifre. Eu já fiz aqui um chifre, já moldei outro, tá? Mas eu estou mostrando aqui para vocês verem que não precisa ser do mesmo tamanho. Esse meu chifre do veado ficou bem maior do que o que eu tenho na foto de referência, certo? Ficou bem maior. Então aqui, eu já fiz o outro, tá? Ficou grande também, quero que vocês entendam aqui como é que ficou. E aqui, como é que eu fiz? Depois eu vou prendê-lo com a fita crepe. Aqui na cabecinha do veado, certo? Do veado, gente. Então, vocês podem botar uma gotinha de cola instantânea, como eu falei, ou já direto. Ou um arame também. Se vocês tiverem um outro arame fino, mais maleável, vocês podem estar prendendo com o arame, tá bom? Não se acanhem, façam do jeito que vocês tiverem, do jeito que vocês souberem, tá bom? Eu não coloquei assim, eu dobrando o chifre, essas coisas, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Que eu quero que vocês tenham uma noção de como que eu fiz o meu veado. E que vocês podem fazer também em casa. Usando a criatividade, fazendo passo a passo. Vocês podem fazer maior, vocês podem fazer menor, tá? Então é só uma sugestão. Mas aí, em sua casa, você vai fazer da maneira que você quiser e achar melhor. Mas aí, em sua casa, você vai fazer da maneira que você quiser. Então, aqui já colamos o chifre, já colamos as pernas. Agora, nós vamos fazer um emaranhado aqui de fio. Eu usei essa linha branca aqui, ó, que é um barbante, tá? Pra fazer esse emaranhado aí de fio, como eu disse. E vai ficar muito lindo. Você começa pelo pé, pela cabeça, pela barriga, por onde você quiser. Eu tô começando aqui pela cabecinha. Vou amarrar a ponta da minha linha, né? Do meu barbante. E vou fazer aleatoriamente umas voltas no meu veado pra encher ele. Pra não ficar esse vazio, essas lacunas muito vazias no meu bichinho, tá? E ele vai dar uma, como é que fala? Uma amplitude. Porque o branco dá isso, né? Dá essa sensação de amplitude. Então, você vai fazer aleatoriamente, sem regra nenhuma, como você quiser. Se você quiser deixar ele bem fechadinho, você deixa. Se você não quiser, você deixa só algumas passadas de linha. E no final, você pode também pintar essa rena. Você pode pegar um spray branco e pintar. E você pode também usar uma tinta acrílica. Pintar no pincel, tá? Ou dourada, como você quiser. A minha intenção é pintar ela de branco. E depois colocar um pisca-pisca. Branco também, tá? Só que o que eu tenho aqui é um fio de fada, que vocês vão ver logo mais. Eu vou enrolar um fio de fada nele, por enquanto, pra vocês verem como é que vai ficar. E depois, eu vou providenciar o meu pisca-pisca branco, porque eu quero. Ou também, gente, tem aquelas mangueirinhas que a gente usa externo. Que você pode colocar, que fica muito bonito. Tem aquelas fitas de LED branca também, que usa até no controle remoto. Você pode comprar e colocar. Aí, vai ficar a seu critério e a seu bolso, tá bom, gente? Então, presta atenção, que eu não tô fazendo nada certinho. Eu tô fazendo tudo aleatório. Um X maiores, um X menores, tá? Olha como ficou. Tá vendo? Aqui eu passei o meu fio de fada. E aí, ficou assim, ó. Eu não pintei aqui, pra fazer um vídeo mais rápido, porque ele demora muito, tá? Então, aí, em sua casa, vai fazer com o tempo. E aqui, ele vai ficar dessa forma, ó. Esse meu fio de fada, ele não pisca. Ele só acende e fica aceso. É a pilha, não é a energia. Ele funciona a pilha. Mas ele fica muito lindo. Olha pra isso. Olha que perfeição. Esse veado ficou. Eu estou apaixonada. O meu Natal já vai ser totalmente diferente dos outros anos. A minha árvore vai ficar com outra cara. Me conta aqui como é que vai ficar a sua árvore. Me diz aqui quais são as suas expectativas pra esse Natal. O que você está bolando. O que você acha que vai fazer. E o que você realmente vai fazer. Gente, vamos correr. Porque o tempo está passando depressa demais. Deus abençoe todos vocês. Muito obrigada. Deixe seu like, seu comentário. Compartilhe pra você.